Edson Silva, pra trás, a bola na fogueira pro Rogério Olha o que ele faz, ó A bola toda torta do Edson Silva, ele vem dar um chapéu no Michael Leite Que é pra dizer, eu sei jogar com o pé, querido Boa bola agora em profundidade pro Reinaldo Vem o São Paulo, cruzamento pra dentro da área, tira o Alisson Rogério, o Sérgio de fato tem uma categoria com os pés que poucos jogadores de linha tem Olha o lance de novo, ó